... Pessoal, o colega pediu uma questão aqui que eu acho que tem uma grande possibilidade de aparecer e por coincidência eu tinha acabado de fazer na outra turma como a Ana passou dando um recadinho ali e eu perdi os minutinhos que talvez seriam suficientes para fazer essa questão Então, antes de começar a Física B, página 49 da Física C, exercício 37 Um capacitor de capacitância a 8 µF Então o capacitor tem 8 µF É ligado aos terminais uma bateria de 12V Então ele conectou numa bateria e essa bateria tem 12V Após estar carregado, esse capacitor é desconectado à bateria e ligado a um outro capacitor de 4 µF Então olha só, ele pegou aquele capacitor carregado já e conectou um capacitor de 4 µF Se ele fez isso, com certeza ele o fez em paralelo Porque não tem como conectar, descarregar um capacitor em cima de outro conectando em série Certo? Inicialmente neutro, esse cara inicialmente não tinha carga nenhuma Carga igual a zero Mas ele é um cara de 4 µF de capacitância A carga adquirida pelo capacitor de 4 µF Inicialmente era sem carga, esse cara Depois da conexão, ele se carregou E o cara quer saber qual é essa carga Uma questão bem bonitinha Muito obrigado, amigo Pessoal, se eu sei a voltagem e a capacitância Eu posso calcular a quantidade de carga através da definição de capacitância 8 µF 8 µF Quantidade de carga, voltagem 12 Está dividindo, passa A quantidade de carga armazenada no cara foi 96 µC Tudo bem? Depois que eu carreguei esse cara e desconectei da bateria A carga dele, ao ser conectada a um sujeito que está sem carga Qual vai ser a carga total dessa associação? 96, porque a carga foi adquirida ao entrar em contato com a bateria Depois que ele está carregado, ele vem e se conecta com o outro Mas não pode nem diminuir, nem aumentar a carga total disponível para eles, não é? Vamos fazer a associação 8 µF em paralelo 12 É só somar, em paralelo é só somar 12 E a carga desse cara de 12 é quanto mesmo? 8 µF Capacitância é Q sobre V Capacitância é 12 µF Quantidade de carga que essa associação tem? 96 µF Dá para calcular a voltagem? Está dividindo, passa multiplicando Está multiplicando, passa dividindo 8, né? 80 com 16 8 volts Quer dizer que, ó Apesar de ter sido carregado com 12 volts Quando ele foi conectado no outro, a voltagem do circuito caiu para 8 E ele queria saber a carga desse cara, não é? Se eu sei a voltagem atuando nele, já que está em paralelo a voltagem igual para os dois, né? Eu jogo mais uma vez a definição de capacitância para finalizar Capacitor 4 µF 4 µF Quantidade de carga que ele vai adquirir, quero descobrir É a soma dos inversos E muito C igual a Q sobre V C igual a Q sobre V Mais uma vez, C igual a Q sobre V Dependendo aonde tu aplica até chegar na resposta final Certo? Uma questão bem característica de vestibular Muito bom Agora sim, agora vamos para a física B Não podemos mais se enrolar E a física B, né galera? Eu vim preparado, vou te confessar, lembra da minha apostila antiga, né? Eu vim preparado para dar aquela aula da equação das ondas Só que a gente já viu a equação das ondas, né cara? Aí a gente não mostrou lá no caderno dela Não, só isso que a gente já viu e tal E aí eu pensei Pô cara, já que eu me preparei para uma aula Já foi dada E nós já vimos e revimos as malditas radiações eletromagnéticas Eu claro, vou dar uma revisada bem rápida nas radiações eletromagnéticas Mas vou falar para a galera de uma coisa que não tem na apostila E tinha na apostila antiga E que por acaso pode aparecer em um vestibular, né? Na UFIS que é pouco provável Mas em outros é mais provável Então aquela partezinha ali, galera Se tu quiser copiar, não tem na apostila, tá? Certo? Vamos que vamos